Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Rapaziada, hoje eu estou aqui no Minecraft Pocket Edition pra trazer pra vocês o download do mapa do Vinicius XIII. Download do mapa da casa automática, rapaziada. Episódio 285. Pra vocês terem ideia, no dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje, ontem, na verdade, o Vinicius XIII postou o vídeo episódio 286. Mano, então esse mapa aqui tá super atualizado. Eu vou tá deixando o link pra vocês baixarem aí na descrição. A pasta, ela tá com senha, tá? Eu também vou tá deixando o link dos créditos do criador. E a pasta do vídeo, pessoal, a pasta pra você descompactar, né? Que o arquivo do mapa vai ser esse daqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tô no computador, pessoal, mas esse daqui é o Minecraft de celular que eu tô jogando no computador, tá? Porque meu celular tá carregando ali. Então, eu aproveitei aqui pra gravar no computador rapidão. Eu tenho o Minecraft Windows 10 Edit, que é o Minecraft de celular que eu posso jogar no computador. A senha vai ser PedroGamer133, beleza, pessoal? Pra você descompactar e conseguir baixar o mapa, tá? É PedroGamer133, tá? O P e o G maiúsculo, tá? Então, rapaziada, esse daqui também é o canal do criador. Se vocês quiserem tá pesquisando aí, rapaziada, dá uma moral pro cara lá. Porque, mano, olha só esse mapa, véi. E tem tudo mesmo, tá ligado, rapaziada? Tem tudo, realmente. Eu vou botar aqui no criativo. Deixa eu botar aqui no criativo. Vamos botar aqui, beleza. Show de bola. Estamos aqui no criativo. Mano, muito top o mapa. Eu achei massa demais, tá ligado? E tem várias coisas aqui da casa automática. Mano, o mapa tá top demais, tá ligado, rapaziada? Vamos entrar no Nether aqui, véi. Pra vocês também verem o Nether Hub, tá? É o Nether Hub. Aqui também tem as coisas no Nether. Ah, meu Deus. Ainda bem que eu não tava no Survival, filho da mãe. Pessoal, tem o Nether Hub aqui, tá? Vocês podem visitar tudo aqui. Lembrando, o mapa tá totalmente igual. Tá também lá no deserto, tem a pirâmide. Tem tudo, cara. Tudo, realmente tudo. Eu quero um bioma aqui, véi. Bioma diferente pra mostrar pra vocês, tá ligado? Mas eu não sei qual bioma seria da hora a gente tá dando uma olhada. Eu não lembro ao certo qual que tem as coisas bacanas. É, mano, não sei. Vamos aqui. Eu acho que esse portal aqui leva na vila, né, mano? Vamos ver aqui o que tem. Rapaziada, eu quero que vocês explorem. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam do mapa, tá? Essa vila aqui onde foi a primeira vila, onde o Vinicius XIII farmou os village, né? Muito da hora também. Ali, bem pertinho da casa. Aqui não tem muito segredo. Opa, cadê o portal? Nossa, pensei que tinha quebrado. Beleza. Show de bola, rapaziada. A gente tá aqui de novo. É, vamos aqui, mano. Vamos no bioma de gelo. A gente vai ter que ir voando. Vamos voando aqui, rapidão. Chegamos. Rapaziada, esse mapa tá muito fera, mano. Eu quero que vocês baixem, mano. Tá aí na descrição, tá? Ó, a geladeira, velho. Nossa, mano, a geladeira. A pirâmide zona aqui, velho. Isso é louco, velho. Mano, esse mapa é muito top. Aqui tem uma corrida de gelo, ó. Vocês podem baixar e jogar com um amigo de vocês, tá ligado? Seria muito da hora. Ai, eu não consigo correr. Não. Tô querendo um barquinho, velho. Vamos pegar um barquinho aqui? É, como é que barco? Canoa? Vamos colocar o barquinho aqui, velho. Vamos colocar o barquinho? Vamos ver. Aí, mano. Aí, aí, aí. Eita. Ih, já perdi. Mano, baixem e jogam com um amigo de vocês, velho. Vai ser muito da hora isso aqui, velho. Isso é louco. Pô, eu vou jogar bastante. E, mano, olha só essa geladeira, velho. Meu Deus, rapaziada. Isso é doido. Muito top, rapaziada. Na moral. Deixa eu voltar aqui pro hub. Eu tenho que mudar aqui as configurações. Show. Vamos aqui. Barra. Kill. Steve. Ah, mano. Não dá, velho. Não dá pra morrer. Se matar aqui mais, velho. Vamos voltar lá pro... Pra... Pra cas... Pra cascar automática, beleza? Vou mostrar o deserto pra vocês e a gente encerra esse vídeo, cara. Lembrando, pessoal. O mapa foi... O criador é o P do game, beleza? Mano, muito top esse mapa. Você é louco. Top. Top demais, rapaziada. O... O... Ah, mano. Tem a Cook Jungle. Nossa, mano. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Muito top também, mano. Do Zelda, tá ligado? Do Zelda. Nossa, isso aqui é muito top. Isso aqui. Você é louco. Olha isso. Idêntico, mano. Você é doido. Aqui tem a... A farm de ouro, né? Tem a pirâmide zona gigante ali também. Né? Essa... Olha. Eita. Nossa. Lá de cima eu pensei que tinha vazado água. Eu ia falar... Nossa, mano. Bugou aqui. Essa aqui é a farm. Eu acho que... De Lula. Não sei, mano. Não sei. Não lembro. Acho que é de Lula. Caraca, eu não lembro. Aqui tem o Cristo Redentor com a Ponte de Paris, né, mano? Muito, muito top isso daqui. Tem a pirâmide também espelhada, rapaziada. Aqui tem a pirâmide espelhada, mano. Olha isso, véi. Você é louco, mano. Essa pirâmide aqui é muito top, velho. Muito top mesmo, ó. Nossa, mano. Muito, muito da hora essa ideia. Cara, o Vinicius 13 tem umas ideias muito loucas. Mas é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Que vai ter muito conteúdo pra vocês aqui. E, mano. Eu tô voltando agora. Eu quero que vocês me dêem uma força aí. Se você puder, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Gostado do mapa aí. Aproveitem, baixem. Deixem aqui nos comentários o que você achou do mapa. E, mano. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. E aí, mano.